Tô aqui de volta na Hora do Biscoito, hoje trazendo um rapaz que tava dentro do quê? Do meu telão e hoje pulou para o meu palco. Tô feliz? Claro que tô. Bem-vindo à Hora do Biscoito presencial, Pedro Américo. Tudo bom, meu gato? Tudo certo. Eita, Thiago. Deixei das pérolas, né? Tá com fita de balada, né? De baladinha. Gente, ele não para. Sai daqui, partiu balada. Partiu balada, né? Vem a mim partir. Como é que é o nome da balada que você tava? É Micareta. Micareta. Tá certo. Por enquanto se conforme com minha careta, tá? Eu que tenho. Vamos agora. Bom, antes de explicar a regra de jogar com você, quero agradecer o carinho de você ter vindo aqui nesse Brasil onde eu moro. Obrigado, isso. Né? Muito obrigado. E hoje você vai me explicar coisinhas da sua vida que eu quero saber, tá? Sim, senhor. Jogo da verdade. Ladies and gentlemen, de volta em nosso palco, ele que é assistente também aqui no canal. Não só Tony Vini, não só Rusem Rashid, mas ele também tá no balaio de gato tentando me pegar. Tá quase conseguindo. Nil, vem pra cá. Meu filho. Você foi parido uma vez só? Sim. E nasceu bonito desse jeito? Ou foi academia, whey? Academia, whey. É, meio que shake de banana, né? Depende do shake. É banana ou banana? Banana. O importante é descascar. Banana, o importante é a proteína. É descascar uma, né? É. E comer, né? O importante é a proteína. Pode comer com casca ou sem casca? Depende da vontade. É? Cada um tem um gosto diferente. Dê uma volta pra gente ver a banana inteira. A gente abre o inferno, satanás. Olha aí, gente. Olha aí, ó. Eita, né? Qual é a sua fruta favorita? Melancia. Melancia. E é o arco-íris aqui e aqui? É. E qual que é a sua grife? Aslan. Ah, você está vestindo Aslan. Aslan. Aslan é muito querida. Ô, dona Aslan, por favor, não conheço a senhora? Mas dá pra senhora, por favor, patrocinar esse programa aí, tá? Faz um pix, porque eu só recebo seus modelos, tá bom? Aslan. É linda as peças dela, viu? E eu vou falar que é exuberante no dia que eu receber um pix de patrocínio. Vai pra lá. Aliás, vai pra lá cumprimentar o participante. Você está adiante de um medalhão desse canal. O maior sucesso de acesso no quê? Nos games remoto. Sim. Né, Thiago? Conheci ele na parada LGBTQIPA+, EYB, canal 4 de São Paulo. Ele estava lá e um amigo meu, o Alisson, teve atrevimento de beijá-lo. Quer ver? Quero. Diretor, por favor, dá um flashback aí. Vamos ver esse momento aí da parada. Vocês beijam na parada aí, o pessoal? Com certeza. Muito. Você também beija aí? Beijo. Vocês dão beijo também? Dá. Vocês topam beijar? Podemos. Beija aí que eu quero ver. Vai, beija. Eita, Diabo. Eita. Olha aí. Depois a puta sou eu, né? Chega, chega, chega. Eu tenho que intervir. Passado. Você tá passado? Passado, passado. Escuta, eu acho que qualquer dia você podia me encontrar na parada para a gente fazer a reconstituição daquela cena. Não sabe, hein? Olha que tá chegando a parada. Tá, né? Tá, tudo pode acontecer. Só se for a parada de Arujá, que a de São Paulo já passou. Arujá é fraquinho. É, nossa. Aparece lá para dar uma fortalecida. Olha que eu vou, hein? Tá, né? Jumbo, né? E é uns pernão, né? Olha, se bater faz barulho, ó. Jumbo. Tá certo. Próximo eixo eu que pago, tá? Pode deixar. Eu gosto. Atenção, Pedro Américo. E você tá com a pintura aí lá do Zolodum, de Salvador? Teve timbalada hoje na Micarita. Teve timbalada? Timbalada. Ainda bem que o carimbo foi da timbalada, né? Exatamente. Pois é. Bom, vamos brincar então. Presta atenção. Mudou um pouco as regras do que é aquela vez que você participou. A sua missão hoje é encontrar três figurinhas do biscoito. Para isso, você vai ter dez chances. Cada figurinha que aparece do biscoito, você tira uma peça de roupa para subir o hipop desse programa. Né? Beleza. E se você encontrar qualquer desafio, ele fica para o final, para tentar te dar uma chance se você gastar todas as suas chances do painel. Tá bom? Já ganhou um dinheiro só por estar aqui? Se você acertar os três biscoitos, você dobra esse prêmio e poderá levar qualquer mulher que use vermelho para um motel. Eita, lastreira. Na sua cidade. Onde que é a sua cidade? Belo Horizonte. Quanto que é o motel lá? Ah, o mais barato é 50. Dá para ir, dá. Ai, gente. Quanto tempo você passa no motel quando você vai? Três horas, meia hora da noite? O mínimo tem que ser três horas. Se for meia hora, nem vá. Meia hora, nem vá? Não. Vai fazer o que lá? Por quê? Rapidinho. Você é lento nessa hora ou você gosta de aproveitar muito? Eu gosto de aproveitar muito. Quem gosta de migalha é pombo. Migalha é pombo. Tá certo. E você, quando vai no motel, quem é que paga a conta? É você ou a outra pessoa? Depende. Pode dividir. Pode dividir. Pode dividir. Quando a mulher, que nem eu, vai no motel, você acha que eu que devo pagar a conta ou a outra pessoa? Com certeza. Você paga a conta. Eu pago? Porque eu sou rica? É, porque você é rica. Ainda bem que já pensou se ele falasse porque você é feia. Volte para o seu lugar. Quase que você botou o seu na reta nesse programa, viu? Já é linda mesmo, né? E é toda apertadinha, né? É. Nossa. Tá certo. Obrigado, Brasil. Dando sequência. Não, dando início. Vamos lá. Vamos. Pedro Américo, número, por favor. Número oito. Painel. O que é que tem aí no oito, painel? Vamos ver. Olha lá. Bomba. Bomba. Pode lançar isso aqui. É bomba. Não sei o que, mas fica nessa bomba. Essa é a música. Conhece? Conheço. Nossa. Pesquisou a internet, que não é do seu tempo, né? É. Faz um tempinho aí essa. Tá certo. Pedro. É. Você trabalha? Pode falar. Você trabalha? Sim. O que? Eu sei que como brasileiro é difícil lembrar se trabalha, né? Daqui a pouco você quer rever agora ou daqui a pouco? Você que sabe. É, rever agora. O que você faz para pagar as contas? Eu sou médico veterinário. Médico veterinário? Ah, você mexe com égua? Com vaca? Com vaca. Tudo? Faz toque. E sereia? Você já encontrou alguma sereia? Não. Não? Vamos lá em Praia Grande. Você vai ver nadar lá com calda e tudo. E aí você se formou veterinário? Sim. É? E por que você viaja tanto? Os trabalhos te dão essa folga? Ou você vai cuidar por aí? Eu faço os meus horários. Eu sou autônomo, veterinário autônomo. Então... Puta que pariu. Se eu soube ser veterinário, acabei de pagar 8 mil reais para tirar a perna do meu gato? Porra. Porra. Não, gato não tem perna, tem pata, né? É, tem pata. O único gato que tem perna é você. É, definido. Nossa, acho que meu desodorante venceu. Desculpe. Tô querendo exame grátis, né? Bom, então você é veterinário. Isso. Você? Cabeleireiro e barbeiro. Tipo a Leila. Depende. É, Leila cabeleireira. Bom, tá aí. Apresentados. Eu tava achando que o Pedro Américo mexia com prostituição, né? Mas tudo bem. Daqui a pouco ele vai revelar se ele já aceitou o dinheiro em troca de momentos prazerosos. Não deixa eu esquecer, viu? Tá? Quero perguntar. Número. Vamos, vamos lá. Pode ser o número 18. Painel, o que é que tem no 18? Roda, roda. Olha aí, roda, roda. Olha. Biscoito. Alguém perdeu uma camiseta. E essa pessoa é o PA. É que você está trabalhando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então eu quero avisar pra você, que é do marketing das empresas, tá? Não invista só no mês de junho não, viu? Tem enviado o ano inteiro nesse Brasil. E eu vou botar um décimo terceiro, LGBT, quem é mais? Você vai ganhar décimo terceiro, viu? Eu quero. Vai entrar um negócio a mais, você nem vai perceber. Ai, que delícia. Vou pro jogo. Se tiver em casa, que importa. Eita, tchau, meu filho. Número? Treze. Painel, o que é que tem no treze do Lula? Eu já usei esse treze, vá. Inscreva-se nesse canal. Isso é uma mensagem para você que quer ver o Niu novamente aqui no painel. Você tem que saber que tem que estar inscrita, né? Pra ser avisado, ativa o sininho, tudo aí. Pra você continuar vendo o Niu aqui no painel. Número, Pedro? Bora, bora. Dois. Painel, o que é que tem no dois? Inscreva-se no canal, tá vendo? É um aviso. Fala, inscreva-se. Inscreva-se aí, ó. Ah, tá certo. Número? Vinte. Painel, o que é que tem no vinte? Vamos lá. Bomba. É, meu filho. Parece que é sorte no amor, não é no jogo, né? No amor. Tu ganhou, tu perdeu da outra vez que tu gravou comigo. Eu ganhei. Ganhou? Ganhei. E hoje você pode reganhar, né? Se ganhar de novo. Escolha, filho, me procure, tá? Tchau, bora. Tua mãe sabe que você vai nesse programa? Sim. É? As pessoas sabem. Sabe? Sabe. Nossa, tua família já tá sabendo disso. Isso aqui é um programa de família, feito pra família dele que tá assistindo, tá? Número? Cinco. Painel. O que é que tem no cinco? Bomba. Ó. Número. Tá difícil, meu filho. Tá difícil. Pode ser o... Vai. Dez. Painel. O que é que tem no dez? Olha lá. Desafio musical. Deixa aí. Número. Quatorze. Painel, o que é que tem no catorze? Um joinha. Bom, vamos torcer pra que ele tire o biscoito agora. Agora tá difícil. Quantas? Duas. Quatro. Sete. Oito. Faltam duas. Duas. Calma. Calma que você, desse jeito, não vai dobrar. Vamos lá, meu filho. Pode ser o... Doze. Painel, tem biscoito? Eu acho que você... Não sei. Será que tem? Será que tem? Será que não tem? Vira pra ver. Bomba. Olha, você tá quase impossível de ganhar esse programa. Então agora me fale mais um número. Número... Ah. Quatro. Tava demorando pra ir. Quatro, né? Antes, deixa eu agora matar a curiosidade. Eu perguntei agora há pouco se você já aceitou dinheiro em troca de momentos prazerosos. A audiência desse programa tá esperando a sua resposta. Ainda não. Ainda não. Diretor, separa aquele envelope na minha gaveta, tá? Esse ainda me deixou toda ouriçada. Você vai de quatro? Quatro. Vou de quatro. O que tem aí? Desafio. Ok. Bom, você ainda tem desafio pra tentar ganhar chances no painel. Vai começar com pergunta ou com música? Pode ser com pergunta. Pergunta. Boa sorte pra você trazer a ficha pra cá. A pergunta é esta. De que é que eu estou falando? De que é que eu estou falando? Enquanto ele pensa, quero parabenizar você que tem com essa roupa do arco-íris, né? Tão bonita, né? E é daquela grife que você falou. Sim, Aslan. E o pessoal gosta de arco-íris, que tem sete cores que fica no céu, né? Gosta. Tá certo. Obrigado, viu? De nada. Por você ter vindo tão lindo aqui no programa. Pedro Américo, o seu tempo acabou. Presta atenção. Quase ideia. Cores. Céu. Sete. Arco-íris. Arco-íris? Como é que você matou? Tá certo. Levanta o boné um pouquinho de novo. É, tá loiro. É por isso. Ganhou mais uma chance. Agora você vai pedir um número, tá? Nove. Nove? Será que tem? Ó, o que é que tem no nove? Ó, alguém vai... É, ó, tá ensaiado, né? Alguém vai perder a bermuda. Obrigado por avisar. Ó. 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 O que é isso? E aí 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 você vai de sunga e dança quando toca música lá até o chão é o chão e as pessoas gostam de ver né tem mais uma volta para gente nosso cameraman não perder nada né Olha aí gente a beleza de Pedro Américo revelação parada LGBTQIA mais não sei o que das quantas 2022 e tá de volta vai na parada mesmo é tá certo provavelmente quando esse vídeo for para o ar a parada já passou o que que você acha que você vai encontrar na parada vai encontrar a gente o que outra muitas pessoas lindas maravilhosas Estarei lá vai sozinho vai acompanhado com amigos com amigos é melhor que com inimigos né é tchabo né vermelho né só porque veio de vermelho só porque veio de vermelho vai ganhar duas chances no painel uma pelo boné e outra pela sunga demorou tá então você tem o que mais duas chances e tem o que mais desafio vamos lá então vamos dois chances vai número 17 17 o que é que tem a pera aí ele tinha ah ele tinha tá certo vai 17 o que é que né bomba mas o número por conta da Ace da sua vermelhidão pode ser o 15 painel o que é que tem no 15 Biscoito parabéns e para cá você ganhou o prêmio máximo do programa e vai poder levar qualquer mulher de vermelho para o motel e pagar a conta gente olha de perfil como fotografa bem pois é né eu aqui precisando né gente né passar o que precisando passar o arroba dele tá aí aparecendo na tela vão lá seguir o Pedro Américo do Instagram tá ele que hoje interrompeu a micareta que ele tava participando lá em São Paulo para ver aqui no estúdio já conhecia Bairro dos Pimentas em Guarulhos aqui tem os melhores cativeiros da cidade abriu um essa semana que até rádio FM sim já usou faz tempo faz tempo dá pra cá já abo né E aí que que você achou do Pedro lindo lindo novamente e você pode com essa aliança aí na mão saindo que a gente chama nos outro lindo cabe outra não é outra bom ah é tá certo né você já ficou com rapaz a cor do pecado lindo que nem o Pedro assim gostoso já já ficaria de novo sim depende depende se não apanhar muito né depende de nós essa música é bom deixa eu passar o arroba do meu ajudando claro para que o pessoal possa lá seguindo tá aí Nil aparecendo na tela vão lá e diz assim Oi Nil vi você lá no canal da ex-presidenta vim aqui curtir você tá aí pronto né Pedro você sabe que você não passa sempre aqui em São Paulo né quando é que você volta vai daqui um ano daqui um ano né então de ano em ano com você é tudo anual anual tá certo não confunda bom sempre que você que vira em São Paulo tá convidado a voltar aqui com certeza vou montar um desafio em dupla na sua próxima participação aceito tá e aí a gente vai caprichar no seu prêmio fechou tá ele vai no sushi japonês você vê o tamanho do rachi a todos vocês muito obrigado pelo carinho do play deixa o seu joinha comenta o que você achou e principalmente inscreva-se nesse canal é novo o velho foi para a casa do caralho YouTube falou assim tá um cabaré isso aqui né aí eu como toda boa cafetina abri outro na beira da rodovia então você tá passando pode entrar a festa continua a casa é sua e eu vou embora tá vou deixar vocês dois dançando para o delírio do público sem eu no vídeo o que ajuda no ibope do programa né mas prepare-se para ver o clipe especial vocês a produção falou né vai ter que fazer um clipe para o proibidão da esse ponto com é um site para pessoas maiores de idade fechado fechado tem coragem total ducha ducha é o clipe na ducha vai sair a pintura da do pelourinho aí de boa de boa né eu gosto esses homens que fala de boa assim né tá certo eu eu vou me retirar agradecendo viu sua participação tchau tchau mil tchau tchau viu volto sempre voltarei o o a o o o o o o Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal